O Ministério Público de Santos quer implantar um programa de alerta e preparação para emergências no Porto de Santos e no Polo Industrial de Cubatão. O inquérito civil foi instaurado no dia 4 de fevereiro para avaliar a ação de prefeituras, órgãos federais, estaduais e terminais portuários no caso de emergências. O objetivo é implantar um programa idealizado pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA. Entre as ações está a criação de um gabinete de crise fixo. Você tendo a coordenação numa situação de crise, você aciona todos os órgãos e as entidades de defesa do Estado. E como esse gabinete deverá funcionar, essa comissão deverá funcionar com informações das próprias empresas, A intenção é que tenhamos informações detalhadas de todos os terminais, os produtos químicos e perigosos que ela eventualmente disponha no seu pátio, no transporte ou no armazenamento. E isso facilitando uma ação, por exemplo, do corpo de bombeiros quando ocorrer eventualmente um acidente. Os órgãos têm até 30 dias para responder o grupo. Enquanto isso, ainda não há um prazo para que o programa seja implantado. A decisão do GAEMA foi motivada após dois acidentes na Baixada Santista. Em abril de 2015, um incêndio durou nove dias e atingiu seis tanques da Ultracargo no terminal da Lemoa, em Santos. Já em janeiro deste ano, 66 contêineres da Local Frio foram atingidos por outro incêndio. O terminal fica na margem esquerda do Porto de Santos, no Guarujá. As chamas foram controladas três dias depois e a fumaça tóxica se espalhou pelas cidades da região. Informação essa que, pelos últimos acontecimentos, a gente viu que ela não está disponível de uma maneira imediata para os órgãos de defesa do Estado. Isso dificulta o combate e expõe muito a população que está no entorno. Porque não sabemos, muitas vezes, como foi o caso da Local Frio, que tipo de produto estava em combustão, o que dificultou bastante o atendimento e as informações para a população do entorno. Não, 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 não.